Então é isso aí galera, estamos na aula de cavaco aí, certo? Novamente, estamos com a Cátia, vai Cátia, quer me mandar um beijo pra Xuxa, alguma coisa aí não? Só um abraço pra todo mundo. É, vamos ver Paulo. Ó, um salve aí pra vocês aí. Vou mandar um abraço pra pessoas com o Domínio lá e tal. No Domínio, que faço muito barulho lá, vamos lá. E aí Cabelo? É, de boa. Quer me mandar alguma coisa aí, algum abraço pra ninguém não? Pessoal da onde? Pessoal da onde? Pessoal da onde? Então tá beleza, pô. Sequência de mim maior aí, vamos ver se sai alguma coisa aí, hein? Beleza? Vai lá. Três, quatro e... Isso. 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 Estou acompanhando ele aqui. Certinho, vamos de novo. Mais uma vez pra filmar, vai lá. Vamos juntos, ó. Três, quatro e... Isso, acabando o mim maior, é isso mesmo. Beleza, puro, é isso aí. Deu certo aí? Vamos pra outra sequência aí ou não? Não. Sequência de Fó maior já pegando aqui já, ó. Peraí, change the way. Isso mesmo, vai lá, vai de novo, mais uma vez. Só essa sequência que você fez aí, já dá a música do bailar, do fundo de quintal, né? Vai lá, vai lá. Faz aí, Cátia. Agora vamos com a Cátia aqui. Qual? A sequência é quadradinha aqui, ó, de Fó maior, beleza? Vai lá. Vai lá, vamos ver. Deixa eu dar um pause aqui pra gente voltar, hein? Assista aí o próximo capítulo aí, rapaziada.